Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, como não tem muito conteúdo pra gravar, eu vou postar esse vídeo aí que eu já tinha pensado há bastante tempo, que é em relação aos futuros metas que o Grand Cross muito provavelmente vai sofrer, né? Bem, então vamos começar. Vamos começar aqui. Se puder deixar like, se inscrever, eu agradeço demais. E bem, eu acho que a maioria de vocês já sabe que a maioria dos metas desse jogo é formado por raças, né? Como, por exemplo, Demônios. Eles são justamente feitos pra rodar com Demônios. O próprio Starossa só funciona aqui com Demônios. Zeldris, a mesma coisa. O Meliodas Furgatório, ele consegue ser independente, é claro, mas se você quiser usufruir 100% do poder do Meliodas, você tem que, obviamente, jogar com Demônios, né? Pros laços do Purgatório fazer sentido, né? Então, como vocês podem ver, a maioria dos personagens são focados em raças. Até se vê aqui, por exemplo, a Roxy, né? A nova Roxy, ela é feita pra jogar com humanos. O Arthur Excalibur é feito pra jogar com humanos. O Ban foi projetado pra jogar com humanos também. Muito provavelmente o Ban do aniversário deve ter alguma subcategoria, por exemplo, ele deve ser versátil, ou talvez tenha alguma limitação, como é com a Elizabeth Light, que ela só funciona com duas categorias, que são os pecados e os quatro arcanjos. Então, meio que esse jogo é moldado assim, é baseado... o meta desse jogo é baseado em raças, na maioria delas, né? Obviamente tem exceções, como, por exemplo, a Gianni. A Gianni Festival não tem nenhum tipo de restrição, mas a maioria dos personagens seguem esse padrão de raças, né? De formar times baseados nas raças deles ou nas categorias deles. Então, com isso, a gente tem uma certa base quais raças vão predominar o meta futuro do Grand Cross, quais outras não vão ter tanto destaque assim, e também já dá pra especular um pouco quais outras vão ter certo destaque mais à frente no futuro, né? Então, vamos começar aqui. Lembrando que vai ter alguns spoilers de leves... de leves barra medianos, assim, em relação à continuação do Nanatsu no Taizai, que é os quatro cavaleiros do Apocalipse. Inclusive, Leia é bem... é bem divertido o mangá. Eu, praticamente, não sou fã de 7DS, mas os quatro cavaleiros do Apocalipse têm uma história muito, muito superior mesmo ao Nanatsu no Taizai. Então, se... assim como... assim como eu, se você não gosta do Nanatsu no Taizai, dá uma chance para os quatro cavaleiros do Apocalipse. Provavelmente você vai gostar, tá? Eu até sinto que o Nakaba evoluiu muito como mangá-ká nos quatro cavaleiros do Apocalipse. E se você não gosta de ler mangá, por causa que atualmente a gente ainda não tem um anime, né? O anime só lança em outubro. Se você não gosta de acompanhar amanhã, eu recomendo que vocês vejam o canal do Marcelo, que é o anime Underground. Cara, o canal dele é um dos canais mais únicos de anime no geral, por causa que... eu, pelo menos, só conheço o Marcelo, que literalmente faz um anime dele, sabe? Como vocês podem ver aqui, ele literalmente anima o mangá dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, se você não gosta de ler, vê aqui o do Marcelo, por causa que é literalmente um anime, cara. Sério, eu não vejo... tem canal muito grande no Brasil, e nenhum deles eu vi fazer o mesmo que o Marcelo faz, que é literalmente animar o mangá, velho. É simplesmente surreal o que ele faz aqui com os quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, se você quiser... se você não gosta do mangá, vê aqui o canal do Marcelo, cara. Tem literalmente todos os capítulos animados aqui, caso você não goste de mangá. E dá uma passada lá e já se inscreve, pra dar uma moral pra ele. Bem, vamos começar aqui pela raça dos deuses, que já é uma raça meio polêmica, tá? O Nakaba definitivamente não quer abordar a raça dos deuses na continuação dos quatro cavaleiros do Apocalipse, velho. Só pra vocês terem uma pequena noção, sobre o Mael, cara, em cento e poucos capítulos que a gente tem, até agora só teve uma estátua do Mael com uma gigante fazendo meio que uma oração pro Mael. A gente não sabe o que aconteceu com o Mael, se a gente vai poder explorar o reino dos deuses ali. Simplesmente a raça dos deuses não foi muito bem explorada no 7DS, e agora na continuação também não foi muito explorada. Então, a raça dos deuses, eu diria que não é uma raça tão promissora assim pro futuro, tá? Pelo menos por parte do PVP. Vai depender muito da Netmarble, porque ela teria que criar outros arcanjos, na minha opinião, e ela tem que parar de criar personagens flops, né? Conveamos, nesse ano, o que a gente teve de deuses tirando o Mael, é claro? A gente teve o Ludociel, que, convenhamos, é um personagem extremamente mediano, ele deixa muito a desejar, ele faz muito pouco pelo time de deuses. E a gente teve também aqui a Elizabeth Vermelha, que nem no PVP serve, cara. Fora também a Liz, que também, qual é, velho? Personagem extremamente não prática, e vocês sabem que o meta nesse jogo é super baseado em praticidade e simplificidade, principalmente nos dias de hoje. Então, cara, o time de deuses, eu não diria que está bem encaminhado, tá? O único suporte que pode ajudar o time de deuses, querendo ou não, é o Tristan. Só que, ainda assim, o Tristan é extremamente controverso se ele realmente vai ajudar o time de deusas. E também tem o fator que ele não é exatamente um deus, né? Ele é um Niflin, que ele é... Ele vem da cruza de um demônio com um humano, né? Um humano com poderes de deuses, é claro. Por causa que a Elizabeth é humana, só que com poderes de deuses, né? Então, o Tristan não é necessariamente deus nem demônio. Ele é desconhecido, assim, se a gente seguir o padrão do Grand Cross, é claro, né? Então, ele possivelmente vai ser uma espécie de Sigurd. Ele vai ser desconhecido, da raça desconhecida. E a passiva dele provavelmente vai permitir ele ser do time de deuses ou do time de demônios. O Tristan já tem algumas variantes. Então, provavelmente, a Netmarble pode fazer um Tristan desconhecido focado nos deuses e outro Tristan desconhecido focado nos demônios. Então, o Tristan, tecnicamente, é a primeira opção que a gente tem que pode dar uma certa revivida aí no time de deuses. Mas, especificadamente, o Tristan adolescente, tá? Antes da luta contra a Meláscula, né? Antes da Mel... É por causa que daí, depois da Meláscula, ele se transforma no demônio. Então, por parte de deuses, é meio que isso, sabe? O Tristan pode dar um help aqui pra essa raça. Só que a Netmarble vai precisar criar aí novos deuses, cara. Arcanjos 2.0 barra 3.0, né? Quer dizer, 3.0, né? 3.0, por causa que já tem duas versões dos arcanjos. Uma coisa que também pode ajudar aqui os deuses é uma nova Elizabeth Light contra o Rei Demônio, né? Que daí é a versão do Lago, que ela luta contra o Meliodas ali no final. E depois disso, não tem mais Elizabeth, tá? Por causa que nos quatro Reveleiros do Apocalipse, a Elizabeth não faz literalmente nada. Ela só fala. Ela só fala. Ela não luta. Ela não luta. Então, é meio que isso, sabe? A raça dos deuses tá com a Netmarble. A Netmarble que vai ter que elaborar outros arcanjos. Quem sabe lançar a Nerobasta. Não sei. Mas por parte do mangá, não tem muito o que fazer, tá? Realmente tem pouquíssimas opções por parte do mangá. Talvez lá pra frente surjam uma Elway, de repente, novos deuses. Mas vai demorar. Vai demorar bastante até isso acontecer no Grand Cross. Por causa que a gente tá no reino demoníaco. A gente tá no reino demoníaco, não no dos deuses. Então vai demorar até chegar esse possível arco dos deuses aí. Por parte da raça desconhecida, eu sinceramente não vejo muitos problemas nessa raça. Visto que, como eu falei, o Tristan vai ser tecnicamente desconhecido com uma passiva estilo do Sigurd. Temos também, por parte dos quatro cabuleiros, a Gawain. Que, tecnicamente, ela é humana. Só que ela tem pingo da Merlin nela. É que ela é uma personagem ainda desconhecida. A gente não sabe muitas coisas sobre ela. Mas, provavelmente, ela vai ser desconhecida com, possivelmente, uma passiva de humano. Igual é meio que o Sigurd, assim, né? Então, muito possivelmente, ela vai ser desconhecida quando chegar no Grand Cross. E só ela já tem duas versões. Que é essa versão aí, que ela é Scanor Vibes. E também tem a versão Loli dela, que também é a Merlin Vibes. Por isso que tem todo esse mistério sobre ela. A gente ainda não sabe exatamente como ela foi criada, assim. Por causa que é inegável que ela tenha uma semelhança enorme com a Merlin e com o Scanor. E eu ainda espero um arco que detalhe tudo sobre o passado dela, que a gente ainda não sabe. Mas, possivelmente, ela vai ser desconhecida barra humano. Temos também o Lancelot, que muito provavelmente deve ser desconhecido com passiva de humano pra fada, né? Por causa que ele não tem uma raça específica de humano com fada, né? Então, eu imagino que ele também seja desconhecido. Naturalmente desconhecido. Daí, com uma passiva que deixe ele ser humano e fada, né? Por causa que ele é filho da Elaine e Kuban. Eu acho que todo mundo já sabe isso, né? Mas, enfim. Não tem uma raça específica de humano com fada. Então, eu imagino que ele também seja desconhecido com uma passiva estilo do Sigurd, que permite ele ser de outras raças. Então, uma raça desconhecida, eu acho que é uma raça bem tranquila, assim. Fora também que tem as colabes que ajudam bastante a reposição desses personagens aqui. Então, eu não me desesperaria por parte dessa raça aqui, não, tá? Acho que é bem tranquilo mesmo essa raça aqui. Está bem encaminhada, na minha opinião. Por parte da raça das fadas, sinceramente, eu até consigo ver um certo futuro, por causa que a gente ainda vai ter o filme do Nanatsu. E daí, ele tem o Dahlia, que é uma fada. E é bem possível que a gente tenha um novo Chad King. Isso também vai dar um bom up na raça aqui das fadas. E também tem os filhos do King, que ainda não foram revelados. A única revelação que a gente tem até agora por parte dos filhos do King é a Tiore, que é o filho... É Tiore ou Dioré, eu esqueci o nome exatamente dela. Mas ela já é confirmada filha do King. E, bem, possivelmente o King vai ter outros filhos. Então, eu diria que a raça de fadas pode ter um futuro meta aí, se não demorar muito, é claro, pro Nakaba explorar a volta do King, né? Que o King ainda, tecnicamente, não voltou nos Quatro Cavalouros do Apocalipse. Mas é uma raça que eu acredito que tem potencial, só que vai demorar pra ela ter esse potencial, por causa que até esses personagens chegarem no modo história vai demorar. Vai demorar bastante, inclusive. Mas é uma raça aí que talvez no futuro tenha certa relevância, é claro. Isso vai depender da alta quantidade de filhos que o King vai ter, né? Pelo menos essa filha do King aí parece bem fortinha. Ela meio que spawna os animais dos pecados, né? Aí, por exemplo, ela tá com um dragão que é o representante do Meliodas. Ela também spawna um leão que é representante do Scanor. Ele até faz a posição do Scanor com o dedo. Então, fadas, eu diria que é potencial. Mas lá pro futuro, bem lá pro futuro. Quando saiu os filhos do King. Daí a gente vai até... Daí quando saiu os filhos do King, daí sim a gente vai ter uma quantidade interessante aí de fadas. Bem, o Manos é um dos grandes potenciais aí de raças que devem predominar o futuro meta do Grand Cross. Porque tem uma quantidade absurda de personagens nos 4 Calouros do Apocalipse. Primeiro de tudo, a gente vai ter aí o novo Ban possivelmente no aniversário ou até final do ano, eu imagino eu. Por causa que a gente precisa do Ban Festival com os Nunchakos. Então, se ele não vir agora no aniversário, ele deve vir até o final do ano. Porque é um personagem muito importante e bem hypado pela comunidade no geral. Então, já tem o Ban aí só nesse ano. Depois disso, a gente vai ter o Arthur Rei do Caos. Lembrando que é o Arthur do Caos número 1. Possivelmente a gente vai ter dois Arthur Rei do Caos. Por causa que o Arthur Rei do Caos dos 4 Calouros do Apocalipse, ele começa a utilizar artefatos do Caos. Então, possivelmente a gente vai ter ali o Arthur do Caos com a Cauen, se não me engano. Eu esqueci qual que é o artefato do Caos dele. Que é a nova Excalibur dele. Então, só nesse ano possivelmente teremos aqui o Arthur Rei do Caos. E o Ban, Pós-Purgatório com o Nunchaku, Dark. Daí, nos 4 Cavaleiros do Apocalipse, quais personagens que a gente tem? A gente tem o Giltander, que é o auxiliar do Meliodas. Ele tecnicamente não luta. Mas se a Netmarbo quiser, ela consegue fazer uma unidade desse Giltander aí, auxiliar do Meliodas. Que ele meio que vira... Ele é meio que o conselheiro ali do Meliodas, né? Nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Temos a Gila Demoníaca. Sim, ela consegue aprender a utilizar os seus poderes demoníacos ali no... Dominar, entre aspas, né? Ela tá treinando ali, mas ela consegue se transformar em demônio por conta disso. Então, teremos uma nova Gila que possivelmente fará tanto participação no time de humanos, como também demônios. Teremos um novo Hauser confirmado, por causa que ele luta, ele enfrenta um dragão ali e também outros personagens. E é o Hauser... Ele é ali, se não me engano, o capitão dos Cavaleiros Sagrados. Então, mais um humano aí. Quem mais aqui que eu vou bater o olho e já ver aqui? O Gryamore, ele já foi citado, mas é bem provável que o filho do Gryamore apareça e também o Gryamore apareça. Mas, enfim, eu não vou dar muito crédito pra ele, porque ele não realmente apareceu. Teremos a Jericó adulta, que também é bem relevante pra história. Então, inclusive, ela tá bem mais forte junto com a Gila. Então, com certeza, teremos uma nova Jericó. Teremos o Death Piercy do filme, que ele é o vilão do filme aí, que é antes dos 4 Cavaleiros do Apocalipse começarem, né? Que é a Gruta de Endiburgo, se não me engano. Tem na Netflix, a parte 1. A parte 2 lança agora em agosto. A gente vai ter aqui também os Desastres. Com certeza, eles vão continuar lançando Desastres. E também tem o fato aí dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que, tecnicamente, todos eles são humanos, né? Eles são meio que híbridos, mas são considerados humanos a maioria deles, né? O Lancelot é considerado humano por causa que o pai dele é humano. O Percival é humano por causa que a família dele toda é humana. A Gawain deve ser humana, né? Por causa que os pais dela são humanos. Só que ela deve ter uma mescla de desconhecido, como eu falei ali pra vocês. Então, cara, o humanos, assim, é um grande potencial de meta, tá? De meta forte aí que tá vindo. Fora que a gente tem o Scanner Ultimate também. Tem os Cavaleiros do Caos do Arthur, que é uma cacetada de humano, tá? É uma cacetada de humano. Então, tem o Macduff, tem a Tenuit, tem os Cavaleiros do Caos que o Lancelot sola geral. Tem o pai do Percival, que também é um Cavaleiro do Caos. Enfim, cara, humanos, assim, vai ter o dobro de personagens, assim, muito provavelmente. Porque tem muito humano nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Fora também os Cavaleiros de Britânia ali também, né? Que tem alguns novos, tem alguns que subiram de patente. Enfim, cara, humanos é possivelmente um dos maiores potenciais de meta futuro aqui do Grand Cross, tá? Facilmente, facilmente. Seguido deles, a gente tem aqui os Gigantes, que é o mesmo esquema de fadas, tá? É o mesmo esquema de fadas. Tudo vai depender dos filhos da Adiane com o King, pra essa raça prevalecer ou não. A Matrona também já foi mostrada em flashbacks. Então, é possível que eles acabem encontrando a Matrona. Consequentemente, uma nova Matrona dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Então, é exatamente igual a raça das fadas, tá? É uma raça que tem potencial, dependendo de como a história vai se desenvolver. E, principalmente, com os filhos do King. Porque, pelo menos, pelo que eu vejo, parece que o King, nas histórias arturianas em si, tende a ter diversos filhos. Então, com diversos filhos, diversas fadas barra gigantes. E, talvez, essa raça decolhe aí com essa quantidade de personagens. Vai depender tudo de como a obra vai se desenvolver. Então, eu digo que é um possível potencial, dependendo de como a história vai se desenvolver. Agora, vamos para o segundo, que é praticamente igualado ao primeiro potencial de raça com mais poder de fogo. Que é os demônios. Sim, por incrível que pareça, o Nakaba já explorou bastante os demônios ali no 7DS. E ele decidiu explorar mais ainda nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Só pra vocês terem uma pequena noção. A gente ainda tem o Meliodas Forma Final. A gente ainda tem que ter o Meliodas Rei de Leones. E é meio que isso. Então, tem mais 2 Meliodas pra chegar aí no jogo. Meliodas Forma Final, Meliodas Rei de Leones. E tem mais algum Meliodas? É, dá pra botar o Meliodas do filme. Dá pra botar o Meliodas do filme ali que ele faz como com os Eldris, né? Então, poderia muito bem ser um personagem duplo com os Eldris ali do filme. Que tem o Dahlia, tá ligado? Tem o Dahlia ali como inimigo e a deusa, a mãe da Elizabeth. Então, só de Meliodas tem mais uns 3 Meliodas pra chegar. Temos um novo Galande, que é o Galande do Caos. Temos também uma nova Miláscula, que vai ser daí a Miláscula do Caos. Ela vai continuar sendo uma demônia, tá? A única diferença é que ela vai ter o poder do Caos. E também a gente vai ter o Mega Galande, que é a fusão do Galande do Caos com a Miláscula do Caos. Então, já foi o quê? 5 demônios, contando aqui o Meliodas e o Galande a Miláscula e o Mega Galande. Temos também a Aguila, né? Que como eu falei, ela consegue domar um pouquinho melhor os poderes demoníacos dela. Então, possivelmente ela pode ser considerada como uma demônia na suposta transformação dela. Quem mais que temos aqui, pelo que eu me recordo? Temos o Zeldris, Rei Demônio. Literalmente o Zeldris vira o Rei Demônio. Então, ele provavelmente é muito forte. Inclusive, foi o último capítulo, foi voltado ao Zeldris, Rei Demônio. Então, nossa, mais um mega potencial aí pro time de demônios. Temos um novo Bellion, que é o assistente aí do Rei Demônio Zeldris. Então, mais um demônio aí. Fora também que tem ele... O Bellion parece que tá com os ajudantes dele do filme, tá? Pelo menos, parece meio que... Parece que é, sabe? É que ainda tá desenvolvendo. É literalmente o último capítulo. A gente ainda vai ler e ver o que tá acontecendo. Mas, enfim. Junto com o Bellion deve ter os ajudantes dele, que também devem ser personagens jogáveis. Assim como os Cavaleiros do Caos, por parte dos humanos ali. Dos demônios ainda tá faltando também o Rei Demônio Meliodas e Zeldris. Então, nossa senhora. Tem também o Tristan. E o Tristan tem o seu lado de deus e também de demônio. Então, ele é fortemente um candidato pros demônios, consequentemente, também, né? E acho que é isso por parte de demônios, pelo que eu me lembro, tá? A gente acabou de começar no Arco Demoníaco. Então, muito possivelmente, ao passar dos capítulos, a gente vai ter mais demônios ainda. Ah, inclusive tem a... Eu esqueci o nome dela, mas é a garotinha que ajuda o grupinho ali a entrar no Reino Demoníaco. Ela, com certeza, vai ser uma personagem jogável. Vai estar aparecendo aí pra vocês agora. E ela também tem os Amigos Demoníacos, que inclusive um deles já é do próprio Grand Cross, que é o Aboru, que é o sobrinho do Galande. Então, cara, raça demoníaca, nossa... Um potencial gigantesco, tá? Potencial gigantesco mesmo a continuar no meta fortemente, tá? Fortemente mesmo. Então, as grandes potências aí é humanos e demônios, assim. Eu diria que são duas raças que valem bastante o investimento devido à alta quantidade de personagens que está chegando pra essas duas raças. Por parte de gigantes e fadas, vai depender do futuro, né? Talvez no futuro se torne algo interessante a se investir. Deuses, é complicado dizer. Como eu falei, vai depender da Netmarble se ela vai criar deuses relevantes ou vai continuar criando deuses flops, que nem esse novo Ludociel e a nova Elizabeth que vieram nesse ano. E desconhecidos eu acho que vai continuar bem. Vai continuar bem por causa que a maioria dos personagens tecnicamente é desconhecido, né? Porque eles são híbridos, eles não são humanos ou demônios. Eles são tecnicamente híbridos, então eles naturalmente devem ter a raça desconhecida com eles. Agora, por parte da passiva, deve permitir eles serem outras raças, né? Já que eles são híbridos. Como a Freya. A Freya, ela é desconhecida, mas no Nidhogg, ela é considerada como deusa também. O Sigurid, ele é humano, da raça de humanos. Mas ele tem essa passiva que considera ele demônio também. Então, muito possivelmente, a gente vai ter diversas variações, assim, igual esses personagens nos 4 Cavaleiros do Apocalipse, visto que a maioria deles são mesclas de raças, né? Então, tecnicamente, eles não são só aquilo. Eles são desconhecidos, por causa que o Grand Cross não tem... Eu duvido que o Grand Cross vai fazer, por exemplo, raça só pra vampiro, raça só pro Tristan, tá ligado? Só vai ter ele ali, literalmente, nos personagens. Então, é meio que isso, tá? Fora também que tem os possíveis filhos dos Eldris, né? Que devem ser apresentados aí nos próximos capítulos. Então, é isso. É isso aqui do vídeo, só queria passar pra vocês essa informação. Se vocês quiserem seguir, arrisca e investir nessas raças que eu citei aqui, sintam-se à vontade. Se vocês não quiserem fazer isso, tranquilo também. No mais, é isso. E também digam aí o que vocês estão achando dos 4 Cavaleiros do Apocalipse pra quem tá acompanhando. E se você não acompanha, se inscreve lá no Marcelo, que ele faz toda semana aí a captura do capítulo, né? Ele faz ali certinho e faz o anime do capítulo. É muito bom. Então, é isso. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.